Ao me levantar O que primeiro quero fazer É poder falar contigo E declarar Todo amor que enche meu ser Minha história é marcada Pelo dia em que te encontrei Fui mudado, transformado Fui inundado Minha história é marcada Pelo dia em que te encontrei Fui mudado, transformado Fui inundado Por tua paz Emmanuel Deus conosco Príncipe da paz Emmanuel Fortaleza Meu tudo Príncipe da paz Todo medo se foi E a tristeza e alegria se tornou Ele é o que ele encontrou Que alma em guerra Encontrou O Príncipe da paz O rei Emmanuel Emmanuel Deus conosco Príncipe da paz Emmanuel Emmanuel Fortaleza Meu tudo Meu tudo Príncipe da paz Emmanuel 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 Fortaleza Meu tudo Príncipe da paz Príncipe da paz Príncipe da paz Príncipe da paz Continua 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 Continua